Música Comecendo a rua, a caladeira, só tem rio que pode contar Cheirando a flor de maranjeira, essa marina vem pra dançar Cheirando a flor de maranjeira, essa marina vem pra dançar Com seu jeitinho vou fazer a frente, o homem inteiro cantar A vida fora, e põe pra fora, essa alegria Esse dia, pra se cantar Cheirando que essa gente aflita, já de graça O seu passo, mostra a cabeça, a poesia, a olhar Deixando os versos da partida, e solta um dia, pra se cantar Naquela tarde de domingo, fez o homem inteiro cantar Deixando os versos da partida, e solta um dia, pra se cantar Deixando os versos da partida, e solta um dia, pra se cantar E solta um dia, pra se cantar E põe pra fora, nossa alegria